E aí 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 Caralho O celular O celular Vibrado aí mano É louco que quer velho Deixa eu ver aqui O TJ Oxe Uma hora dessa E aí mano E aí doido E aí Qual foi? A polícia ligou aqui mano É o que? A polícia Tomeu um susto mas depois eles falaram que é por causa daquele assunto lá do cara lá tá ligado? Que a gente ajudou a prender Aí eles falaram que era pra gente ir urgente lá na delegacia Ih rapaz Aí eu não vou lá sozinho não mano Só se você for aí eu vou É Eu tenho que ir né mano Porque na verdade Rapaz mas o que que será que deu? Será que é o negócio da recompensa? Não sei Tomara né Não pensou? Pois é Eu tô aqui no apartamento da Melissa Acho que eu não falo nada pra ela não Então sei lá Deve ter que ir trabalhar Não sei Acho que não sei Tem que ver se ela tá ali em cima Acabei de acordar Então Quanto festa vai vir aqui? Vou 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 meter o pé aqui ai né Daqui a pouco não encontra ai Demorou então Demorou Chegou pro que falou Falou Mas ideia mano Será que é o bagulho da recompensa mano? Se é louco se for Já vou de bicho Cadê? Cadê? Será que a Melissa Será que a Melissa não tá aí não? Ué Será que ela foi trabalhar já? Deixa eu ver Tô escutando barulhinho O apartamento é grande pra caramba Deixa eu ver aqui em cima É Melissa? Chapoca? É Vazou Largou dormindo Mas também é lá Cedão mano Cedão Cê é louco Nem amanheceu o dia direito ai Caraca A vista do apartamento dela Da hora né mano Cê é louco Ai Cara Deve ter roupa ali depressa Será que esses cara aí embaixo ai Não quer saber de perder minha recompensa não Cadê? Deixar a roupa aqui ó Cadê? Bora lá Aqui ó É mano Rapaz esses cara acordou cedo Onde que será que tá acontecendo? Deve tá doente Não é possível Cadê? Aí Olha lá Ih, tá todo mundo namorando um Mustang no TJ Olha lá Para aqui Ei esses filhos da peste Boa dia E ai Boa dia E ai Boa dia Boa dia E ai é ruim de não, a melissa, a policial lá, salve a vida, salve o neixão, esse cara tá me tirando vai ser preso qualquer hora dessa por conta dessa melissa é nada, acabamos, acabamos, eu tenho outro, mas salvou ela a vida dela DJ, eu acho que ele já foi viu, deu aí, deu aí, acho que deu, deu, deu tá soltando aí? não, tava, tava ajustando ali, o negócio tava com, tinha uma linha enrolada ali, próximo ali você é cheio de bate-papo, viu, rapaz, esses caras amam nóis mesmo, né TJ, cedo já tá tudo aí a gente é boa, a gente é boa, o único que é preguiçoso aqui, aqua da tarde é tu a gente tá aqui desde cedo, sol clareou, a galinha cantou, a gente já tá de pé sei, o pãozinho ali na padaria tava quentinho ainda ah, é bom demais com queijinho coalho, pão de queijo, pão de queijo pão de queijo bom pra caralho queijo coalho, pão requeijão, hein, jogou um requeijão lá, derreter, sai derretendo e presuntinho, presuntinho sabe o que eu lembrei? onda de assunto, né eu lembrei do teu irmão tá falando do TJ, né é, né, você não tem irmão que tem, tá ligado? lembrei dele lá com a, com a, como é o nome daquela feiosa lá? ixi me cala a pé me cala a pé, é isso que ele falou que a menina colocou creminho, é creminho ou era o que? creminho, creminho é polenga, polenga polenga você falou de, de requeijão, eu lembrei do polenguinho só a polenga, né, velho esse cara é doido, mano e aí, o corredor mortal, tu curte aí, polenguinho? polé, polé tu curte? bota o polenguinho lá no taco lá, ó ah, eu não vou no taco não, na moral polenga é marca de queijo, pô é, pô tá chapando? e aí, Pedro? e aí, rapaz, olha aí a gente falava porque a menina era tão zoada mas tão zoada é que se brincar nem tu mais roubou, hein que isso, mano você usa o polenga lá no, no, no seu, no seu taco lá, mano? não, não só catupirola, né pelo, pelo menos rapou a cabeça, né, porque, pelo amor de deus aquela, aquele, aquela a tua cabeça mudou a cara, né é, fez a cirurgia, né foi obrigado a fazer, né, Felipe? é eu lembro de um amigo que era mais ou menos, mais ou menos zoado também lembra, Tejó? lembro não como não, nas antigas, bem nas antigas ó o mundo, hein lembro não ó o mundo, hein e aí, Tejó, o povo ligou lá e aí? ah, falou que era pra ir lá falou que era pra ir lá pra gente poder ver esse negócio aí, resolver esse assunto aí sobre esse cara aqui que a gente ajudou a prender peraí, é dinheiro? dinheiro tá precisando, tá ligado? não é dinheiro, não é dinheiro não é dinheiro, não é dinheiro não é pra mim a metade é metade vó lá então, dois vó lá então bora vó, vó cê quer ir no seu carro ou vai comigo lá? carona, né, carona só nós dois mesmo mas vó lá então vó peraí vó onde eu vou, né eu vou nos que já tá aqui mesmo vai tirar os outros da garagem ali, vai demorar cabrota se encontra aí, viados eles falaram valor? eles falaram valor? não pararam falar não o que foi? peraí, peraí oi posso fazer um testezinho drive ali? pra ver se o freio tá bom? não funciona não só comigo é, agora só isso aí transforme agora dá chave não tem aquele cartão de presença não? não tem também mas é tipo reconhecimento facial e digital ainda do volante de voz também aí lascou não é emergência aqui cê tá ferrado cê tá ligado, né? rapaz, volta de cá que tá aí não, velho olha, olha olha o destino ó vai que o meu o dos meninos tá tudo ferrado aí vai ter só o dele aqui não tem como dirigir pronto, lascou a gente vai ter que colocar o corpo na frente do volante rapaz, vai ter que ser muito azarado pros carros tudo estão estragados, né? ah, mano não sei, cara depois eu vou depois eu vou cadastrar vocês tudo aí, mano ah, só eu mesmo o resto não precisa não ah, vai, vai dormir o John já tá cadastrado, né? cê tá ligado é, que dia precisou? pois é rapaz, velho tô cadastrado, né? porque tipo assim ele tem razão vai que um dia dá alguma merda aí só o Mustang tá é, pode ser, né? tá disponível, tá ligado? é, pode ser, né? mas o povo tá tudo pra rua aí é, ué é o jeito rapaz, mas eu tô só tô só vendendo pra saber esse negócio aí da recompensa não, eu também não falaram valor, pô eu tô só desvagoa, tá ligado? mas é, mas cê ligado com a sua vai ser menos um pouco por quê, pô? ué, cê só foi aquele dia lá, pô ué, e daí eu tava junto, pô o risco é o mesmo é, isso é, né? rapaz não sei não vamos ver como é que vai ser, né? se eu falar lá é coisa que cês perguntassem qual que foi a sua participação eu dou uma mentida tá mentida, tá ficando tá mentirando, né, dois? não tô falando assim se for só se for não só aquele dia for o contexto todo porque tá, porque teve mais dias, né? entendi, entendi tem outro tal do Roma lá ainda tem que ver não sei porque que ele não foi tá ligado? o cara que tava me ajudando nessa aí é isso aí, vamo lá vamo lá vamo lá aí, ó o cara tá aí, ó o carro dele o carro dele não o carro dele não não sei nem porque que ele tá com esse carro aí porque esse carro aí foi pra receber ele tá aí, né? foi o que eu perguntei foi o que eu perguntei e aí, vamo, mano? uba e aí? e aí, doidão? e como cê tá indo aqui? tô de boa, mano qual é? rapaz o dia que aconteceu lá a treta lá não deu nem tempo de contar contigo, viu, mano? deu nem proíbe, velho os belos lá em casa lá, sabe, velho? pô, não mas também mas foi de última hora, pô foi de última hora tipo assim, a Melissa a Melissa já me ligou tipo o cara o cara descobriu a parada e ele já, entendeu? ele já ameaçou ela e tal falou que ela ia buscar ela e tal ela não conseguiu nem sair de onde é que ela tava aí ela já me ligou desesperada, tá ligado? eu só chamei meu parceiro aqui e nós fomos, doido nem pensei direito, não nem teve como te ligar eu saí todo desnosteadão, tá ligado? aí consegui tanto que eu pulei de carro em cima do barco, pô olha a ideia o cara ia matar ela, pô o cara ia matar ela, pô aí é foda, joão tá ligado? teve jeito, não entendeu? aí, ó, esse aí é o meu parceiro o TJ, ó esse aqui é o Rollin, mano tá mesmo, beleza, mano beleza ué, você ficou com o carro? como é que é? ou você só tá com ele ainda? por enquanto ainda com ele, pô beleza o outro eu deixei lá aquele lá que eu usei o... como é que chama lá? o Eclipse eu deixei lá com os caras lá porque vai saber, né? Melissa mandou deixar enfim tem que deixar esse daí também beleza mas vamos entrar lá vamos entrar lá o que esse cara vai falar com nós? o tal do capitão aí como é que que vai rolar, mano? só quer saber da recompensa mais nada é isso o meu camaro tá lá na oficina até agora meu não do meu pai, né? é só ver ô, seu polícia bom dia, senhor bom dia aí, tudo beleza? vim falar com o capitão aí chamou a gente aí o senhor Lucas? isso pode passar na sala aqui, por favor tranquilo, tranquilo brigadão, hein? opa pode entrar pode entrar, capitão? pode com licença oi, meus jovens prazer, eu sou sou não, prazer se você já me conhece essa não é de mim o Roma aqui e o TJ um parceiro esse jovem aí de cabelo platinado aí o que? é um parceiro meu ele me ajudou também na missão lá entendeu? no dia do resgate lá da Melissa lá o pai da prisão do Veroni lá o dia mais difícil lá eu tava lá, entendeu? esse jovem ajudou? ajudou, ajudou vai morrer, vai morrer não mas tá bom primeiramente eu quero agradecer aí a vocês a colaboração de vocês, entendeu? muito obrigado mesmo se não fosse a ajuda de vocês eu acho que o resultado seria diferente é pois é sacrifiquei o carro do meu pai quase mas valeu a pena no final só ia os cara ia pegar a Melissa lá e complicar a situação mas de antemão tem uma recompensa né? tem um valor que a gente vai que a gente separou aqui pra vocês entendeu? sim senhor no caso eu não tava esperando que seria três pessoas né? mas enfim vamos fazer o seguinte vou dar 125 pra você 125 pro Roman vou dar 50 pro platinado aí 125 mil? eita mano 125 mil vai sair louco pode passar lá da frente que o o o policial tá lá com o o Pelop o 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 Mas, rapaz, o cálculo não tá batendo, pô, 125 pra você, 125 pra ele e pra mim. É porque nós fizemos uma emissão, mano, deve ser por isso, não é não, capitão? É videogame agora, é, eu quase morri lá, pô. Rapaz, faz assim, depois dos 125 eu te arrumo 25, velho, pelo menos, tá ligado? É, fazer o que, né, mano, fazer o que, minha vida não tá valendo nada mesmo, pô. Que isso? Ficou bolado aí, o capitão, mãe, ele ainda vai receber 50. É, porque no dia lá que eu pulei com o carro no barco lá, ele tava comigo, entendeu? Ele tava, eu não lembro disso, entendeu? Por isso que eu fiz a partilha desse jeito. Sim, sim, ele tava comigo, entendeu? Mas, se você quiser tirar da parte de vocês e dá pra ele, fica à vontade aí. Não vou brigar não, mas já tá separado lá. Não, faz o seguinte, mano, mas é em nota, não vai depositar não? Ah, é dinheiro vivo? É o cheque, é o cheque. Cheque? Ah, tá. É, você pega lá ou já tá tudo certo. Já passei os coordenados lá pro policial. Tranquilo, tranquilo. Eu vou pedir pra ele preencher o valor lá. Beleza, então, o capitão. Muito obrigado aí pela ajuda aí. Disponha aí. A Melissa, eu acho que ela deve ter vindo trabalhar, porque eu não vi ela. Porque, enfim, não sei, não sei. Ela não se apresentou hoje ainda, não. Não? Não. Pelo menos não, geralmente ela passa aqui primeiro, antes. Mas tudo bem, eu vou mandar uma... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tem uma mensagem dela aqui. Ela passou na casa dos pais dela lá pra resolver uma coisa. Deve que já tá vindo, já. É aquela falando aqui, ó. Uhum. Mas é isso aí, capitão. Obrigadão, viu? Nada, nada. Obrigado aí, qualquer coisa. De nada, viu, capitão. Valeu, valeu. Tamo junto. Valeu, valeu. Valeu. Aí, Rom, hein? Faturou, hein? Ah, rapaz, 125 mil. Isso, isso. Ué, TJ. Te deu dinheiro aí? É, ele falou que tá tudo nos envelopes aqui dentro aqui, ó. Ah, botou nos envelopes? É. Tudo certo aí, ô, policial chief? Tudo certo, tudo certo. Agora eu só vou preencher o cheque desses dois aqui. Ó, esse daí é 125 mil pro Walman, 125 mil pro Lucas. Não entendeu mais, né? E coloca 50 aqui pro... Ok. Nossa, amigo, patinado. Preenchido aqui. Muito obrigado, senhores. Tá, você tá preenchido aqui que tá... Você só tá anotando aí pra deixar a sua... Ele tá só anotando o meu mesmo. O cheque já tá... As paradas já tá dentro da maleta aqui, ó. Demorou então. Valeu, policial. Tamo junto, hein? Valeu. Valeu, valeu. E, TJ. Tá só o veneno, hein? Tá só o veneno, pô. Rapaz? O cara me dá 50 mil? Pois é, né? Ô, paia, né, velho? Pois é, pois é. Ainda tem que ir pra faculdade hoje ainda, hein? É, complicado. Você quer ir direto daqui ou você quer... Lá buscar seu carro? Pode ser, pode ser direto daqui. Valeu aí, Rodrigo. Só entregar o... Valeu aí, Robo. Até a próxima aí. Vou entregar um envelope aqui desse... É, pega aí. Pega aquele aí, ó. Pega aquele envelope aqui, ó. É, mano. Valeu, parceiro. Valeu. É isso. Rapaz, mas é, ó. Eu te arrumo 25, pô. Pelo menos aí, do 100. Você fica 75 também, não? Tá, não? Tá suave. Tá suave, tá suave. Tá suave. Esse ordinário desse policial aí, mano. Rapaz, mas... Tipo assim, não dei sorte? Porque é igual o Camaro. Eles vão pagar também, tá ligado? O conserto? É, vai pagar o conserto. Tudo por conta deles. Tá ligado? Não, é bom, né, mano? Pois é, porque ele tá ficando doido. Vai dar caro, né, velho? Pois é. Ei, vai querer pegar seu carro lá ou vamos direto? Pode ir direto. Vambora. Suave. Rapaz, cansei de ficar esperando o TJ lá, mano. Ficou conversando com a mina lá. Deve estar vindo por aí. Cadê? Ei, seus filhos da pé! Falei, cara. E aí, filhos da pé. E aí, Luquinhos? Rapaz, o TJ tá enrolado lá. Não sei se você vai falar com... Acho que não sei se é com... O que é aquela ali? Tatiane? Acho que ele deve estar falando com o Entrador, né? Acho que é. Tem que achar a porca ali naquele carrinho lá. Ah, fichou. Menos. Oi? E foi aí? Menos que eu vou ali também. Deixa ele ver o que ela veio fazer aqui, mano. Vai lá. Oi, Tatiane. Você vai fazer aqui, pô? Oi, Luquinha. Tudo bem? Como é que você tá? Tô beleza. Melhor agora. Mas o que foi que você tá fazendo aqui, pô? Então, e se eu te falar? Sabe quem tá aparecendo aí daqui a pouco? O Adam. Quem? O Adam. Aquele otário do seu ex-namorado? É. Ele falou aqui que vai fazer a... Vai emprestar conta lá da corrida lá. Ai, meu Deus do céu. É verdade. Eu tava até esquecendo disso aí. Eu tava até esquecendo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ai, ai. Falar nele? Ai. Essa peste ruim. Vai sair como? Vai fazer a corrida? Vai, lógica. Ai, dessa. Não perde atenção não. Aqui não. E aí, seu otário. Já vê aí? Passa vergonha? Oi, meu parceiro. Tô aqui, ó. Bora ou não bora? Ai, meu Deus do céu. Fodão mesmo da situação aí. Devorou, devorou. Tô a fim de humilhar. Calma aí. Calma aí. Calma aí, Ruivinha. Tá ligado. Tá ligado que o pai aqui, como é que é, né? Meu parceiro. Bora ou não bora? Lógico que bora. Vou só trocar meu carro, que isso aqui não é meu carro de correr não, né? Trocar o carro que é rolê. Corre o carro que é rolê. Corre o carro não é. Que que trocar o carro? Esse aí não é meu carro. Esse aqui é só pra dar rolê. Eu vou correr com isso aqui pra quê? Eu sou um otário agora? Ai, meu Deus. Já tá chorando. Tá vendo, né, Ruivinha? Ai, ai. Já tá chorando já. Ai, ai, ai. Ah, dessa ideia. Comigo é assim. Comigo é assim, Ruivinha. Você tá ligado, né? Em casa. Você tá ligado também que mesmo... Não é impossível você ganhar não quer dizer porcaria nenhuma, né? Você não vai ter ela de volta. Você tá ligado. Ué, quer dizer que eu sou melhor que eu... Quer dizer que eu tô melhor que... Não é não, Ruivinha? Eu sou melhor que ele. Eu sou melhor que você. Eu não preciso aprovar nada. Rapaz, melhor... Tipo assim, deixa que eu não ia falar nada, não. Vai ser aí, então. Bora lá, então. Entra no seu carro aí. Onde é que vai ser? Fala o seguinte, ó. Fala o seguinte. É... Vamos correr. Pode ser. Pode ser lá no aeroporto abandonado. Pode ser? Pode ser por mim, então tu faz. Então vai, vai lá, então. Daqui daqui a pouco a gente se encontra lá. Bora, bora, Tatiana, bora. Bora, Tatiana, bora. Bora, Tatiana. Oi, Tiana. Nada a ver. Você tá achando que eu tô namorando contigo ainda? É. Ô, ô, Luquinha. Tá comigo não? Não, lógico que não. Tô de carro. Vou deixar meu carro aqui. Ai, ai, aqui, ó. Isso, grava. Pode ir. Foi o que ele falou? É. Você achou no babambã, ele. Ele falou alguma coisa, Tiana, hein? Não falou? Falou, falou, mas deixa quieto. Deixa quieto. Mas beleza. Tem certeza que você vai correr ou o quê? Tem certeza, pode ficar de boa. Mas eu até quero que você não vá lá, não, tá? Não vá lá, não. Deixa quieto. Por quê? Nós dois resolve isso aí, entendeu? Deixa que nós dois resolve, beleza? Ah, eu queria ir. Não, não, não. Eu queria ver. Porque depois esse cara vai fazer gracinha, eu vou sentar a mão na cara dele de novo. Ah, meu Deus, vocês, vocês que resolve tudo na porrada, né? Tem que ser, tem que ser pra prender. O homem aprende na barra da porrada. Ah, o homem é só prender. Não, rapaziada, fala aí. Eu vou lembrar disso mais tarde, de você ganhar a corrida. Ah, é, é. Beleza, então. Vou nos ter você de porrada. Isso, grava. Deleza, tudo isso se fala então, Tatiana. Vai lá, chapoca. O que, o que, o que? Tem amiga não, tem amiga não, tem amiga não. A gente tem pra mim, pode? As amigas dela? As amigas também, né? Não, depois não é conversa aí, mano. Oxi, depois não é conversa aí. Vamos lá comigo, vamos lá comigo. Vamos lá, vamos lá. Então vamos, então. Vamos lá em casa buscar o barracudo lá, bora. Ai, que vida, eu casquei. Qual foi, dá? Abriu a porta do meu carro e você tá vazado? Tá me tirando, hein? Por favor, puxa, eu vou fechar aqui. Esse cara tá me tirando. Aí. Que história é essa? Cara, abriu a porta do meu carro aqui, vazando. Vamos embora. Transcrição e Legendas por Quintena Porto Transcrição e Legendas por Quintena Porto Transcrição e Legendas Pedro Negri